Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que traz a notícia de Três Lagoas. E claro, de Mato Grosso do Sul, TVC agora, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola, bom dia também para a nossa audiência. Eita, caiu um cabelo aqui, ó. Bom dia para a nossa audiência que está nos acompanhando neste 31 de janeiro de 2024. E a pergunta é... Onde você vai passar a virada de janeiro? A prefeitura vai ou não vai fazer o show de fogos lá no balneário. Você já tem roupa? Já estou pronto. Eu também. Eu quero amor. Você quer amor? Muito amor. Eu vim de verde porque eu preciso de esperança para o próximo mês. De dinheiro. Verde de dinheiro. Estou aqui só na esperança mesmo. É? Uhum. Atenção, assessoria. Vai haver ou não vai haver o show pirotécnico da passagem de janeiro? Porque o ano cumprido, hein? Nossa senhora. Eu sabia que tinha 366 dias, só não sabia que era em janeiro, né? Meu pai do céu, hein? Está acabando o mundo, mas janeiro continua ainda aí, ó. Está de pé. Me belisca. Te belisca. Ai, mas também não era para ser assim, não. Só para saber se é 31 de janeiro mesmo. Ai, nossa. Mas vamos aos nossos destaques do último dia, então, de janeiro. Gente, fevereiro, que já está logo ali, terá picos de calorão. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo, tá? E quem chega agora com o seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho tem reportagem sobre o carnaval. Já todos os detalhes. Valeu, Ana. Ó, já estou aqui, ó. Pronta. Pois, olha só, hein? Isso você já sabe, né? É, né? Carnaval. É, você está sorrindo, né? Olha essa pele de pêssego. Vamos falar de uma tentativa de homicídio após violência doméstica. Quem explica esse caso é o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de uma tentativa de homicídio registrado na noite desta quarta-feira, madrugada desta quarta, aonde um homem de 20 anos acabou tentando defender uma mulher vítima de violência doméstica e acabou sendo esfaqueado por três vezes. Daqui a pouco, todos os detalhes. Pois é, gente. Olha, como eu disse, fevereiro está aí, tem carnaval. Daqui a pouco chega a Ana falando aí do comércio, como que está o aquecimento das fantasias de carnaval. Você tem fantasia? Eu? É. Eu tenho algumas. Qual que você vai? Não, mas não dá para repetir, né? Carnaval, todo ano, é uma fantasia diferente. Eu tenho uma de unicórnio, tem uma de jigsaw, mas essa eu usei no Halloween do ano passado. Eu tenho uma de... Foi no carnaval, Mari. Qual que você vai? Então, não sei. Você vai do quê? Eu estou pronto. Você vai de Israel? Repórter. Ah, entendi. Repórter da TVC. Entendi. Ó, já está até no... Quem chega? É ele? Emerson William. Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. Está aberto o período de rematrícula para os cursos que são ofertados aqui pela Diretoria Municipal de Cultura. Já já você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Fevereiro tem carnaval, mas também tem oportunidades de trabalho. É isso mesmo. Então, fique antenado porque hoje tem TVC Emprego. A gente vai ter que aumentar daqui a uns dias para um bloco inteiro de TVC Emprego. De tanto emprego, né? Porque as pessoas acabam ligando. O Israel oferece para mim essa vaga porque eu estou desesperado à procura deste profissional. Não encontro, pago bem, pago ali certinho, mas não estou achando. Então, divulga para nós aí, seu Israel. Eu falei, pode deixar que nós iremos divulgar hoje no TVC Emprego. E para você que está à procura, fique atento. Boa sorte. Para você que conhece alguém, manda, tira foto, printa, encaminha, liga para a pessoa. Exatamente. Porque, olha, está difícil, né, Israel? Está complicado. E você, claro, pode participar conosco, comigo, Israel Spindler e toda a nossa equipe, neste 31 de janeiro, pelo WhatsApp. WhatsApp. Anota aí. Aqui. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Tem promoção rolando. Ó. Ano novo, contas novas. Paga hoje, hein? Hoje. Hoje vence o IPVA. Pois é. Ontem nós mostramos as duas sortudas, a Cleir e a Viviane, que estão, ó, de boinha. Vão passar pelos guardinhas de trânsito, ó. De boex. Tranquilas. Sossegado e com uma grana, assim, no dia 31 no bolso, hein? Pois é. Porque 600 pilhas que ela economizaram para pagar o IPVA. 31 de janeiro está lá, ó. Só a banana. De boex. E nós já começamos a pedir o quê? IPTUI. Ai. Oi, IPTUI. Que também é puxado. E o pessoal já está recebendo o carnê do IPTU. Então, tira a foto do IPTU e manda aqui, ó, 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 ó. 3509-7500. Já pensou? Pois é. A Cleir e a Viviane, elas já participaram. Elas já concorreram ao IPVA. Mas nem por isso elas deixam de concorrer ao IPTU, viu? Exatamente. E ontem a gente perguntou, né, Israel? Vocês vão continuar participando? Vamos mandar o IPTU. Então, você aí está fazendo o quê que não mandou ainda? Bora? Mande para nós, então, aí a foto, né? Do seu IPTU. Ui. Ai. Ui. Manda para cá escrito com a palavra... IPTUI. Muito bem. Tá bom. E aí, ó, cruzar os dedos porque começa uma nova rodada aí do sorteio. Ano novo, contas novas. Contas novas. E pelo Facebook, nossa live está rolando. Por lá você pode curtir, comentar, compartilhar à vontade. À vontade. E interagir aqui conosco diante das nossas informações de Três Lagoas e região. E, claro, encaminhar para alguém e aí também assistir junto com você. Fique à vontade. Facebook.com.cultura.tvc Facebook.com.br jpnewsms Comente, curta, compartilha ou compartilha, comenta e curte. Faça o que você bem entender. Venha fazer parte do TVC agora, desta quarta-feira, último dia de Jair. Jair de Janeiro. Ô, Deus. Graças a Deus. Foi cumprido assim? Não. 330 e 10. Eu quero só ver fevereiro. Nossa, passou assim. É, mas é sempre assim, né? Se demora, reclama. Se passa rápido, reclama. Pra gente, pra nós que estamos trabalhando assim, sabe? É um mês longo. A gente quer que acaba logo. Mas pra quem está de férias no mês de janeiro, deve estar xingando a gente, Israel. Porque por que esse povo quer que janeiro acaba? Estou de férias? Quero curtir minhas férias. Por falar em férias, volta às aulas, hein? Já está logo ali, muitas escolas particulares de Três Lagos. Já voltaram, né? Já voltaram. Já iniciaram o ano letivo. E aí agora no mês de fevereiro, vem as escolas também, outras escolas particulares. Em breve a escola municipal. Em breve a escola estadual. Pois é, em breve. É, o ano letivo está chegando aí. Volta às aulas. Exatamente. Então nós vamos... Nós vamos então dar continuidade. Start. Play. Está no ar. O TVC Agora. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios. Em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Volta às aulas. Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas G. Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades. Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas. Lojas G. A gigante do celular. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano ver conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduardo. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Codólo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas! Não compre seu óculos ainda! A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar! Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E no último dia de janeiro, o calor em Três Lagoas não será diferente, viu? Mínima de 21 graus e a máxima chega aos 37 graus. Ontem à tarde caiu aquela chuva aqui em Três Lagoas e hoje ela chega novamente. Mas antes de falarmos da chuva, vamos dar uma olhadinha no tempo lá fora? Saber como que tá o tempo agora de manhã? Olha só, algumas nuvens no céu aqui de Três Lagoas, né? Sol, né? Olha aqui essa imagem maravilhosa. Solzão aqui, a máxima pra hoje é de 37 graus, né? E tem previsão de chuva. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, Entre as Lagoas hoje o dia fica ensolarado, com algumas nuvens, como vocês podem ver, né? E no final do dia tem pancadas de chuvas isoladas. E amanhã tem sol e claro, também tem chuva, a famosa chuva de verão, né? Em todas as cidades que nós falamos aqui na nossa previsão do tempo. Vamos conferir então aqui como que vai ficar amanhã, tempo e temperatura. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 37. De manhã, por essas cidades, o sol estará reinando, mas à tarde tem pancadas de chuvas isoladas. Vamos para a parecida do Tabuado? Por lá, a mínima de 23 e a máxima de 36. Em Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Pois é, o fenômeno El Ninho aí continua, né? Israel Espíndola, mas tem algumas divergências agora para fevereiro, não é isso mesmo? Pois é, Dona Mari Verdam. Fevereiro marca o último mês do verão e a previsão aponta para dias de altas temperaturas e chuvas de intensidade forte. Mesmo também trazendo aí o fim do fenômeno El Ninho, teremos semanas de calor extremo. Confira na reportagem. Ainda sob influência do El Ninho, o mês de fevereiro será de altas temperaturas. É o que aponta a previsão do tempo. Nos próximos 15 dias em Três Lagoas, os termômetros devem registrar 40 graus de máxima. O El Ninho já teve seu pico máximo em 2023 e deverá ter outro no próximo mês. E é bom se preparar, porque uma nova onda de calor extremo vem por aí. A Dona Rosângela Maria de Lima expressa uma sensação que pode ser compartilhada com todos. Nós vamos morrer torrado. O El Ninho tornou o ano de 2023 o mais quente já registrado em 174 anos de medições da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Em 2024, sob influência do El Ninho, o mês de janeiro, o calorão já castigou e muito os três lagoenses. Gosto do calor, mas não exagerado igual está, né? O calor está de matar. E de acordo com a previsão do tempo, em todo o estado do Mato Grosso do Sul volta a registrar temperaturas entre 3 a 5 graus acima da média. Os dias serão de tempo instável, com chuva em áreas isoladas. Ou seja, pode chover em alguns bairros e outros não. Mas o alerta é por conta das altas temperaturas. Por isso, todos os cuidados com a saúde. Só na base de água mesmo. Muita água, muito suco, uma piscininha com protetor solar. Depois das duas primeiras semanas de calorão extremo e de chuvas irregulares, lá pelo dia 15, a chuva volta a cair em Três Lagos de uma forma bem mais regular e de intensidade bem mais forte. E aí, deixa a cidade em alerta para as enchentes. Mesmo com a previsão de chuva de intensidade mais forte, a média deve ficar abaixo do esperado na região leste de Mato Grosso do Sul. No estado, as chuvas serão bem divididas. Mas a preocupação é com as altas temperaturas, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Para o mês de fevereiro, esperam-se que as chuvas fiquem também um pouco abaixo dessas médias que giram em torno de 180 milímetros. As chuvas serão irregulares e mal distribuídas. Esta primeira semana de fevereiro, as temperaturas serão muito elevadas. Alguns municípios, principalmente do leste, do nordeste e do norte, terão temperaturas próximas ou até acima de 40 graus. Já no sul do estado, as chuvas que devem ficar próximas das médias terão também temperaturas elevadas. E Campo Grande e região ficarão com chuvas dentro do esperado em torno de 180 milímetros. A nossa preocupação é principalmente no oeste do estado, que já está com falta de chuva e deve continuar assim. A zona de convergência do Atlântico Sul será o evento que vai predominar no estado, trazendo chuvas mais regulares nas regiões norte e nordeste. Municípios como Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Cacilândia e até Chapadão do Sul, as chuvas podem até ficar acima das médias esperadas. No entanto, predominantemente, as temperaturas devem continuar muito elevadas no mês de fevereiro. A boa notícia é que com a aproximação do mês de março, o fenômeno Leoninho perde força e as temperaturas voltam a cair, dando início ao outono. Olha gente, cheguei aqui já para falar com vocês sobre Claro, exatamente, você de Três Lagoas, chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming, então corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Você pode pegar o seu telefone agora e apontar a câmera para esse QR Code aqui, ó, que está bem aqui na sua telinha. Ou também ligar para 0800-720-1234 ou também acessar claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. A Rede Municipal de Ensino vai investir em tecnologia no ano de 2024, junto com os uniformes e os kits que são entregues aos alunos. Também serão disponibilizados livros digitais. Confira na reportagem do Emerson William. As aulas na Rede Municipal de Ensino vão retornar no dia 15 de fevereiro. A previsão é de que mais de 16 mil alunos estejam matriculados no Ensino Fundamental em 2024. Para todos os estudantes, serão entregues os uniformes de forma gratuita, além do kit escolar, que neste ano contará com livros digitais, chamados de Chromebooks. Inicialmente, apenas alunos a partir do quinto ano vão receber este material no kit até o mês de maio. Mas a ideia é que essa tecnologia seja implementada para alunos desde o período de alfabetização. A Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, pontua que os livros digitais deverão ser usados como complemento didático. E estes equipamentos também, eles têm o objetivo de a gente ampliar a educação em tempo integral. Porque esses Chromebooks serão dotados de plataforma, onde os professores poderão deixar ali os exercícios, as tarefas, textos, para as crianças lerem. E eles poderão fazer isso em casa. A secretária garante que haverá uma orientação quanto ao uso do material e ao tempo disposto pela criança frente às telas do livro digital. Os kits escolares também irão ganhar uma cara nova, como detalhe a secretária. Então, este ano a gente está focando na questão da equidade, das diferenças, da diversidade que nós temos na escola. É uma capa bastante interessante e que tem a ver com a inclusão social, com a inclusão das diferenças na escola. Então, a gente sempre prima a capa dos materiais por algo que a gente vem trabalhando nas unidades escolares. E traz isso e o que traz de novo é uma agenda. A Prefeitura Municipal investiu em média o valor de 11 milhões de reais, tanto nos Chromebooks, quanto nos kits escolares para o ano de 2024, que deve ser disponibilizado já no primeiro dia de aula da Rede Municipal de Ensino. Os kits são compostos por cadernos, lápis de escrever e colorir, apontador, borracha, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pincel, esquadro, compasso, entre outros materiais que são essenciais ao aprendizado, sendo distribuídos de forma semestral, de acordo com a CEMEC. Também são ofertados os livros didáticos, como o de inglês, que é lecionado já na educação básica pelo município. A tecnologia educacional será um dos pontos a serem investidos pela secretaria nas unidades escolares em 2024. De acordo com a pasta, todas as unidades atualmente contam com televisores e que o próximo passo é investir em lousas digitais. O projeto é para atender gradativamente, mas por enquanto nós vamos atendendo conforme demanda de alunos. E estas lousas, elas dispõem de rodinhas para que elas sejam mobilizadas conforme um instrumento a mais mesmo para a aula do professor. É como se fosse um livro, como se fosse uma tecnologia a mais para estimular melhor os alunos e, consequentemente, a gente ter aí a razão de ser de todo esse processo. De acordo com a secretária, a pasta deve aumentar de 86 para 120 destas lousas nas unidades. Olha só que bacana, né gente? É isso que eu digo. Nós, às vezes, criticamos muito, cobramos também, é claro que é o nosso papel, mas tem hora também que nós temos que agradecer também pelo serviço que é prestado. É dinheiro público que está sendo aplicado. Não é uma benfeitoria, ah, que bonzinho. Não, é o dinheiro público. Que bom que fosse assim em todos os municípios. Você viu o kit? Você viu esse kit que eles vão oferecer para as crianças? Lápis, eu estava aqui prestando atenção na reportagem, o lápis é de qualidade boa. Não é um lápis de cor aí qualquer, não. O lápis de escrever também são produtos de qualidade que serão ofertados aos nossos alunos. Então, senhores pais, agora vamos cobrar também dos alunos, dos seus filhos, para que mantenham esse material em bom uso, para que possam utilizar durante o ano letivo. Que bom, gostei de ver aí esse kit. E o tal do MacBook, que será utilizar também tecnologia de ponta no ensino letivo de 2024, daqui no ensino de Três Lagoas. Gostei mesmo, parabéns à Secretaria Municipal de Educação. Aqui, a gente segue com o TVC agora, trazendo as informações. Só fazer um adendo, ainda daquela reportagem sobre o tempo, né? Nós falamos aqui de fevereiro. Pois é, fevereiro é o último mês aí para o fenômeno ninho. Então, nas duas primeiras semanas, ainda teremos aquele calorão acima dos 40 graus. Pois é, a partir do dia 15, começam as chuvas de intensidades mais fortes. E aí fica o alerta para as enchentes. Lembra? Final do ano? No Natal, no ano novo de 2023, na virada do ano, as chuvas que causaram os estragos aqui em Três Lagoas, é este o alerta que já estamos prevendo para a partir do dia 15. Então, Secretaria de Obras, Prefeitura de Três Lagoas, o Serviço de Meteorologia está aí justamente para isso, para ajudar a prever aí alguns estragos que possam acontecer aqui em Três Lagoas. Tá certo? Diretor, ó, você pode participar conosco, tá? Mande a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio. Nosso WhatsApp já está ligado na mão da dona Mari Verdam, 3509-7500. Aproveita, já manda também aí a foto do seu carnê do IPTU, com a palavra IPTUI, isso mesmo. Porque no mês de fevereiro nós iremos sortear aí o pagamento à vista do seu IPTU, assim como foi o pagamento do IPVA. Que sorte da Cleir, que sorte da Viviane, né? Uma do bairro Santa Rita e outra do Santa... A Viviane, é, a Cleir da Nossa Senhora Aparecida, e a Viviane do Santa Luzia, que tiveram aí os seus tributos pagos à vista. Muito bem! Você também pode participar comigo no Facebook. Facebook.com.cultura.tvc. Facebook.com.jpnews.ms. Diretor, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, né? E aí no próximo bloco a gente já vem com o Alfredo, pulseira de prata. Um caso assombroso. Começa com violência doméstica, esse caso. Começa com a violência doméstica. Só que ele no desenrolar passa a ser tentativa de homicídio. Começa com a mulher, depois foi envolvendo o homem. O Alfredo já chega ao vivo, já já, para explicar este caso e onde aconteceu. Eu volto já. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária, você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica, é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas, lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de mochila juvenil costas de R$ 39,99, por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99, por R$ 21,99. Mochila costas notebook, só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN e Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios, em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Muito bem, de volta com o TVC Agora. E vamos direto para Campo Grande, com a Karina, direto dos estúdios da CBN, e saber os destaques lá na capital morena. Bom dia, Karina. O destaque, por favor. Bom dia, Israel. O destaque é saúde. Mudiz porque a gente vem dessa onda de festas de final de ano, período de férias, e já tem muita gente de olho no carnaval. No entanto, você sabe que cuidar da saúde em todo momento, especialmente ficar de olho, continuar de olho na Covid-19. Ontem, por exemplo, foi publicado um boletim epidemiológico para a doença da Secretaria de Estado de Saúde. Atualizou os dados e trouxe o seguinte panorama, viu, Israel? Só nesses primeiros dias aí do ano, já foram confirmados 1.076 casos de Covid-19. Em 2024, 15 óbitos foram registrados em decorrência da doença. É importante a gente destacar também, né, que alguns números também vêm daquilo que é contabilizado do ano passado. No finalzinho do ano passado, que não tinha entrado na conta ainda, entra na conta agora no boletim de 2024, mas para início de ano, especialmente, né, é um número que chama atenção. 15 óbitos foram registrados em decorrência da doença, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado. Na quarta semana de janeiro, foram confirmados 539 casos de Covid-19 no estado, sendo 199 aqui em Campo Grande e 39 em Rio Brilhante. Na Viraí confirmou 38 casos e Corumbá outros 23 confirmados para Covid-19. As mortes registradas na semana passada são de pessoas com idade entre 60 e 90 anos, todas com comorbidade, ou seja, os idosos ainda precisam realmente, ó, triplicar aí esta atenção. Pois é, Karina, e agora, como você mesmo disse, é carnaval, partir de sexta-feira, muita gente já começa a se reunir, principalmente na capital, ali na área da orla ferroviária, com os blocos de carnaval, mas a Covid ainda está entre nós, né? É isso, Israel. A folia, para ela ser bacana, para ser divertida, né, ela precisa também ser segura, e nesse sentido, fica aí a atenção com a transmissão ainda do vírus, que continua, infelizmente, infectando as pessoas. Vamos aproveitar aqui a sua participação, porque há pouco nós estávamos falando aqui da previsão do tempo para o mês de fevereiro, ainda Três Lagoas sofrendo as influências do El Ninho, e haverá picos de calorão extremo aqui em Três Lagoas. Eu quero saber o tempo hoje aí na capital, como é que está? Eu vou atualizar para você, neste exato momento, a temperatura. No comecinho do jornal CBN Campo Grande, aqui em Campo Grande, marcava 26 graus, a temperatura agora é de 30 graus. Uma expectativa aí que chega já realmente na sua máxima para o dia de hoje aqui em Campo Grande, tem expectativa de subir ainda mais um pouquinho, mas a gente já está chegando ali realmente no máximo que pode ficar para hoje. Israel, normalmente no jornal CBN Campo Grande, converso contigo, converso com os nossos correspondentes no interior do estado, e eu pergunto, e aí, como é que está o tempo aí? E, ó, na maior parte dos municípios, todos estavam registrando temperatura maior aí do que aqui na capital, ou seja, Campo Grande está mais fresquinho do que interior hoje. Que delícia, viu, Karina? Olha, eu só posso dizer para você que delícia, porque aqui São Pedro está com maçarico apontado para Três Lagoas, e o forno está assim, ó, no doze, o calor, e tem pancada de chuva. Agora eu não sei se eu fico feliz, porque assim, ontem à tarde choveu. Menina, foi chover, aí vê aquele abafamento assim, Ah, verãozão. Muito bem, dona Karina, obrigado pela sua participação, até amanhã. Até amanhã, combinado. A gente tem encontro marcado dentro do jornal CBN Campo Grande. Espero você em toda Três Lagoas. Muito bem, Karina, direto da capital. Agora chegou a hora, hein? Roda para nós, diretor. Pulseira de Prata. Pois é, vamos com as ocorrências do setor policial. Veja bem. Homem de 20 anos tenta intervir uma violência doméstica. Neste entrever, uma jovem de 25 anos estaria sendo agredida pelo ex-namorado. Só que esse jovem que tenta intervir acaba esfaqueado. Começou com uma violência doméstica e terminou numa tentativa de homicídio. Tudo isso nesta madrugada. Alfredo Neto, ao vivo comigo, onde aconteceu isso, meu caro? Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Foi aqui na Praça do JK, onde, nas margens da rua Egídio Tomé, um homem de 20 anos acabou vendo que uma mulher de 25 anos estava sendo agredida por um outro homem. Afim de tentar coibir essa violência doméstica, esse homem de 20 anos teria tomado as dores e tentado defender a mulher, a qual o ex-companheiro dela acabou sacando a faca e entrando em luta corporal com esse rapaz de 20 anos acabou golpeando por três vezes. A briga começou aqui, Israel. Vou virar o celular para poder mostrar quem está nos acompanhando. Começou aqui nessa praça, vemos essa marca mais ao centro, é da bicicleta, possivelmente do suspeito que teria flagrado a mulher aqui e tentado agredi-la. Mais à frente, o celular do autor foi encontrado pela polícia militar. A briga seguiu até a rua lateral, até ouvir o custódio de Queiroz, onde a vítima esfaqueada tentou pedir por socorro nas casas vizinhas. Correu até a esquina, aonde caiu debaixo de uma árvore e ficou até a chegada do resgate. A polícia militar foi chamada, o corpo de bombeiros também estiveram no local para prestar os socorros para a vítima. Vítima essa que foi socorrida em estado grave para o hospital devido aos ferimentos, passou ali por exames médicos e segue em observação. De acordo com a nota do hospital auxiliador, a vítima de 20 anos não corre risco de morte e não está na UTI. O quadro de saúde dela é considerado estável. Essa briga, segundo as informações passadas para a polícia militar, que foram colocadas no boletim de ocorrência e que eu testemunhei aqui no local o depoimento, era que a mulher teria separado desse autor, desse suspeito, dessa tentativa de homicídio e que desde então estava sendo seguida e ameaçada pelo homem que direto invadiu o apartamento dela, pulava o muro, invadiu o apartamento e a agredia. E na data de ontem ele teria ido até o apartamento dela, só que ela não estava. E durante essa tentativa de encontrá-la, ele acabou encontrando a mulher nesse ponto, aonde acabou a agredindo e brigando com esse homem de 20 anos, que acabou esfaqueado e socorrido em estado grave. O suspeito, é claro, fugiu, não ficou para ser preso, mas deixou no local a faca utilizada no crime, que foi apreendida agora há pouco pela perícia, há poucos minutos. Assim que eu cheguei, a perícia tinha acabado de sair. Em questão de minutos, a gente poderia ter pego aí a ação da perícia, mas eles já saíram antes da gente. Aonde eles encontraram em frente uma dessas residências, a faca utilizada na tentativa de homicídio registrada nessa madrugada. Israel. Alfredo Neto, Alfredo Neto. O senhor que conhece muito bem aí esses trâmites, vou chamar de trâmite, tá, Alfredo? Vamos falar outro nome desse caso que está me cheirando. Isso aí está me cheirando um outro, uma outra coisa. Muito coincidência, né, a jovem. Ela terminou com o cara, o direito dela de sair com quem ela quiser, de se relacionar com quem ela quiser. Acabou, já era. Eu estou falando desse cara que desferiu aí essa facada, justamente no outro que estava tentando, aí apaziguar, tentando evitar. Não é mesmo, Alfredo? É, Israel. Ficou confusa a situação. Os policiais militares que já atenderam a ocorrência, inclusive eu que estava aqui acompanhando o resgate e o trabalho da polícia, demoramos um pouco para tentar entender o que estava acontecendo, porque a ocorrência havia sido feita de tentativa de feminicídio, que uma mulher estaria gritando por socorro nas ruas desse bairro e ela estaria esfaqueada. Assim que chegamos aqui, eu cheguei junto com a polícia militar, no local havia a mulher de 25 anos sentada ao solo, vou até virar a câmera para mostrar o ponto aonde as partes foram localizadas, logo ali na esquina, aonde tem um pé de manga. Ali estava a mulher de 25 anos, que estava sentada com a cabeça ensanguentada e o homem de 20 anos caído ao solo, ensanguentado, e um colega tentando ali estancar a hemorragia. Para a polícia foram ditos que o ex-namorado dela, que teria tentado esfaqueá-la. Até os policiais conseguiram entender que o homem teria brigado com o ex-marido dela, com o ex-namorado dela, para defendê-la, e ele teria acabado levando a pior, levou um certo tempo. Aí, o boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal, seguida de violência doméstica, e agora a polícia procura esse suspeito de ter praticado essa tentativa de homicídio, Israel. Que coisa, meu amigo, que coisa, que situação. Ô diretor, vou aqui nessa câmera, vou caminhar para cá, vem comigo aqui, Natan. Vamos aqui, que a gente vai pegar o Alfredo aqui desse outro lado aqui, a gente vai aproveitar o Alfredo, porque nós vamos falar agora de um carro dublê com placas semelhantes de um outro veículo de Campo Grande. Ele foi apreendido pela polícia militar, próximo ao crase coração de mãe. Um homem foi preso. E adivinha? Com este homem, que tem passagem de estelionatos, foi encontrado cheques no valor superior a 100 mil reais. E aí, Alfredo, quando? Conta pra gente, vai. É, Israel. A polícia militar recebeu a informação de que um carro dublê com placas de Campo Grande estaria em Transalgoas aplicando golpes. O Getam fez rondas na região sul e conseguiu localizar o carro na Avenida Clodoaldo Garcia e o carro que foi abordado em frente a uma residência na rua Irmãos Rosita, ali no bairro Jamilville II, atrás do crase coração de mãe. O homem, que estava dirigindo o carro, disse aos policiais que teria comprado o carro em Campo Grande, era revendedor de bebidas e estaria na cidade de negócios. Durante a checagem, os dados do veículo foi constatado que o carro estava comandado de recolhimento por se tratar de um carro dublê, placas frias. O carro verdadeiro estava em Campo Grande, na casa do proprietário. Com o homem, os policiais encontraram uma folha de cheque cruzada em nome de uma outra pessoa no valor de R$ 115 mil. Para os policiais, o homem disse que era revendedor de bebidas e o dinheiro era referente a uma venda. Já durante a checagem ao nome dele, foi constatado um mandado de prisão e o mesmo com centenas de passagens por estelionato. O crime é que ele chegou a cumprir dois anos de pena lá na capital morena. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a terceira delegacia de polícia civil, onde o carro foi apresentado e apreendido para ser periciado. E o homem já encontra-se no presídio de segurança média de Translagoas, onde vai aguardar pela audiência de custódia e, é claro, pela análise da justiça. Golpista, tá? Para você que não entendeu aí, não entende o que é estelionatário, é golpista. Carro dublê, olha o golpe. Carro dublê, cheque cruzado. Rapaz, o tal do golpista, ele tá até o pescoço de encrenca, de B.O., é uma vida de rolo pela madrugada, viu? Ô, Alfredo, segura aí. Dá uma segurada que eu já volto a falar contigo, porque a Mari Verdã tem um recado para você. Exatamente, um recado para você, porque olha, ano novo, contas novas, né, meu amigo? E, ó, se tem uma coisa que o Grupo RCN sabe, é te presentear com as nossas promoções. Então, ó, se você tá aí com o seu IPTU, porque ontem nós já tivemos um sorteio, na verdade, uma entrega aqui na TVC, né, com a Cleir e a Viviane, que faturaram aí um sorteio do IPVA, que inclusive hoje é o último dia, né, para você estar quitando ou pagando a primeira parcela. Mas ainda não para por aí, por quê? Ano novo, contas novas. Tem o IPVI e aquele IPTUI. Pois é, se você ainda não tá participando, pegue o seu telefone agora e salva o nosso WhatsApp, 3509-7500. Salvou? Agora você vai lá, pega o seu IPTU, tira uma foto e manda pra gente nesse WhatsApp, 3509-7500, e escreve embaixo assim, ó, IPTUI. Pronto. Em março, né, que eu acredito que seja um mês pra você estar quitando aí, quem sabe até lá você não é o sortudo ou a sortuda e quita. Quer dizer, você, o Grupo RCN, quita pra você. Então participe, 3509-7500 é o nosso WhatsApp, que você pode interagir com a gente e também pode participar aí das nossas promoções. Vale lembrar que ainda dá tempo, viu? IPVA já foi, mas o IPTU está aberto. Participe, Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Agora imagina você estar em um ponto turístico aqui de Três Lagoas e ter aquela sensação, ó, que eu tô seguro, tô tranquilo, vou aproveitar, vou tirar fotos, vou registrar, né? E aí, dois homens, um armado, adivinhou, né? Pois é, é mais um caso de assalto aqui em Três Lagoas. E desta vez o roubo foi lá na pista de caminhada da Lagoa. Alfredo Neto, ao vivo comigo, que horas aconteceu isso aí, meu amigo? 23 e 15, Israel. Já finalzinho da noite de ontem, a polícia militar recebeu a ligação no telefone 190 de um amigo da vítima, dizendo que o colega estaria na pista de skate ali, na pista de caminhada, próxima à pista de skate, aonde teria sido abordado por dois homens de bicicleta e o garupa sacado um revólver prateado e anunciado o assalto e roubado dele uma bicicleta Aro 29 e um aparelho celular da marca iPhone. E, posteriormente, a dupla teria fugido no sentido do shopping popular pela pista de caminhada em cima das bicicletas e a polícia militar, então, foi em peso para a área devido a ter criminoso armado. Força Tática, Getan, fez as rondas ali na região, mas não foi encontrado ninguém na região do Interlagos, Alto da Boa Vista, da Segunda Lagoa, Santo André, aquela região ali, pessoas com as características repassadas pelo informante no telefone 90. A vítima não permaneceu no local esperando a polícia e foi orientada pelos policiais a procurar a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência que, caso a polícia conseguisse localizar os suspeitos com a bicicleta e o aparelho celular, sem o registro da ocorrência, não haveria crime para ser combatido. Mas, até a manhã de hoje, a gente não tinha achado ali no sistema policial o registro da ocorrência. Depois de fazer as rondas pelaquela região e não localizar os suspeitos desse crime de roubo, os policiais voltaram a patrulhar na tentativa de que, acreditando estar tudo tranquilo, os marginais fossem dar a bobeira de estar na rua para poder ser pegos e levados à justiça e os materiais recuperados. Mas, infelizmente, esses produtos roubados na noite de ontem, finalzinho da noite de ontem, não foram recuperados pela polícia devido a os marginais terem conseguido fugir, Israel. Alfredo, agora preciso fazer um adendo à sua participação, porque a região da Lagoa Maior é um ponto turístico da nossa cidade. Tem ali os quiosques, tem a pista de caminhada, tem a pista de skate, que é para a prática esportiva, não para o uso de drogas. Domingo, Alfredo, pela manhã, estava com a minha família, eu gosto de frequentar esse ambiente para fazer minha caminhada, minha corrida. Rapaz, atrás da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, ali naquela região ali, Alfredo, dava medo de passar ali, meu amigo. Dava medo de passar ali. E detalhe, que próximo ali, onde tem a escrita Eu Amo Três Lagoas, tinha uma viatura da Polícia Militar. Olha só. Se estou, você que está nos acompanhando, se estou, aquela região, atrás da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, perto daquele bosque, dava medo de, e isso domingo de manhã, hein, nove e meia, nove, das nove às dez horas da manhã. Estava lá, correndo lá. Das nove às dez horas da manhã. A quantidade de pessoas mal encaradas é brincadeira, viu, Alfredo? O quanto de pessoas que estão juntando ali na Lagoa Maior, pessoas mal encaradas, é claro, consumo de drogas, meu amigo, excessivo naquela região, consumo de drogas, assim, em plena luz do dia, você sente aquele cheiro insuportável ali naquela região. A polícia militar, a gente sabe que a polícia militar não pode conseguir estar lá o tempo todo, mas a tensão, segundo o batalhão da polícia militar, meus amigos, dá uma reforçada, porque está difícil, viu, Alfredo? É, Israel, a malandragem leva crédito ali naquela região por ser uma área aberta e como a polícia militar trabalha uniformizado, viaturas caracterizadas, então fica fácil para essa malandragem observar a aproximação das viaturas de longe e acabar aí conseguindo se evadir de um possível flagrante. O que acontece? É necessário aquele trabalho de inteligência junto com a polícia civil para que policiais apaisanos consigam fazer aí o flagrante desses marginais, desses desocupados que ficam ali naquela área fazendo da lagoa o ponto turístico, o local aonde famílias vão ali para poder passar um dia de lazer, um ponto de uso de entorpecentes para que esses mesmos sejam reprimidos, sejam retirados do local, já que dentro de casa, mesmo na frente dos pais, na mesa, ali durante o jantar, na sala assistindo televisão junto com os pais, geralmente esses não utilizam o entorpecente. Na casa, a regra é um pouco mais rígida, ali eles respeitam um pouco mais, mas nas vias públicas eles fazem o que querem, infelizmente, eles utilizam do local aonde eles conseguem observar de longe a aproximação das viaturas e conseguem sair ou se desfazer do entorpecente e eles acabam levando crédito nessa área aí, nessa parte, o que acaba sendo um fator de vantagem para eles, Israel. Pois é, Alfredo, vamos falar de um velho conhecido da polícia, por frequentemente estar sendo preso por delito de furto, foi encontrado aí, de boa, passeando lá pelo bairro Guanabara, aí os investigadores da terceira DP não teve jeito, foi lá e prendeu ele novamente, é isso mesmo? É isso mesmo, Israel. O homem de 47 anos que frequentemente está indo conversar com o delegado lá da terceira DP por conta dos crimes praticados, dessa vez não precisou nem ir lá, nem ser levado. A polícia, a terceira DP, os investigadores que faziam rondas ali na Guanabara fazendo levantamentos de crimes registrados como furtos, tráfico de drogas, fazendo investigações, acabou cruzando com esse homem de 47 anos, o qual, já de longe, chamou a atenção dos policiais civis, esses que abordaram o homem e durante revista a ele, nada de ilícito foi encontrado. Mas, durante a checagem ao nome desse velho conhecido, foi constado ali um mandado de prisão, expedido pela primeira vara de justiça de Três Lagoas para o recolhimento do mesmo e o recambiamento para o presídio de segurança média, aonde esse homem já se encontra lá esperando para ser transferido para uma das celas daquela unidade prisional. É claro, por crimes anteriores praticados, a qual a justiça percorreu aí pela procedência de mantê-lo em regime fechado para evitar que ele faça novas vítimas. Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação do setor policial nas últimas 24 horas. Tá cheio hoje, hein? A polícia teve trabalho aí nessas últimas 24 horas. Amanhã, você de volta aqui no Pulseira de Prata. Combinado? Muito bem, e você, vem comigo, participando com a gente. Ainda tem muito TVC agora para acontecer. Temos informação, tem a sua participação. Mande a sua foto para nós pelo WhatsApp 3509-7500. Mande o seu recado pelo Facebook, porque não, hoje vamos dar um pulo no Facebook, ontem a gente estava lotado, né? Mas hoje vamos dar um pulinho lá, onde foi lotado o TVC, não tivemos tempo para chamar o Facebook, mas hoje, com certeza, a gente vai dar um pulinho lá e ver quem está comentando na live do TVC agora. Rápido intervalo, eu volto com... Aham! TVC empregou. Ó, já pega aí a caneta, papel, prepara o celular e tem ofertas de trabalho para este mês de fevereiro. TVC agora! Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 5-0-9-7-5-0-0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer, há muitos prêmios! 6-5-0-9-7-5-0-0. Pro RCN, junto, a gente faz a diferença. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdam te esperam no TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. TVC Agora. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Volta às aulas, Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas, Shark Attack ou Gels. Três peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, Lojas G. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, um novo C3 mais R$ 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios. Em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. E centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Hahahaha. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. O TVC agora. Último dia do mês de janeiro. Hoje vence o IPVA. É. Então se você tem carro, moto, sabe que vai pesar no bolso. Aí você fala. Puxa Israel. Além dos tributos, eu ainda estou desempregado. Ô queridão. Pega aí a caneta e o papel em mãos. Porque eu vou ofertar os empregos. Quase até cair aqui, dona Mari. De tanto emprego que tem. Tá rindo, né Mari? Pode rir. Primeira oferta. Cozinheiro. Olha aí. Cozinheiro com experiência comprovada. R$ 1.700. Telefone 6799-607-0394. Nesse telefone você vai ligar, é claro. Ou mandar uma mensagem junto com o seu currículo e agendar aí uma entrevista. Cozinheiro com experiência comprovada 6799-607-0394. A segunda oportunidade de emprego é para operador de máquinas. Olha aí. O operador de máquinas. Faz as contas. Eu estou com o meu celular aqui. Vou até fazer as contas também. Só um minutinho. Aí, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. R$ 3.110 é o valor... R$ 0,79 é o valor do salário para operador de máquinas. Mais R$ 564,80 de insalubridade. Mais R$ 360,00 de vale alimentação. Um salário de R$ 4.035,59. Aliás, para mandar o seu currículo, está aí o e-mail. Manutencão.tl, do jeito é escrito, arroba cuticacomk.com.br. Só que é o seguinte, para esta vaga, a pessoa tem que estar habilitada na carteira D, tem que ter experiência comprovada. Então, você vê qual é a importância e você está sempre qualificando. Tá bom? Então, você que atende aí essas expectativas, atende aí essa vaga, boa sorte. Terceira oportunidade do TVC Empregos desta quarta-feira. Motorista de resíduos. Valor do salário. R$ 2.336,00, mais insalubridade, mais horas extras, mais vale alimentação. Tá certo? Telefone para contato. A lei que eu coloquei R$ 1.330,00, está errado, tá? É R$ 133,00 de vale alimentação. Para esta vaga, ensino médio completo, categoria E, você tem que ter a CNH E, experiência comprovada e o curso MOP. Para quem tem a carteira E, sabe do que estou falando. Então, se você vai se candidatar para esta vaga, motorista de resíduos, precisa ter a carteira na categoria E e também o curso MOP. Está aí, então, as ofertas de emprego desta quarta-feira. Mari Verdam. Cheguei para falar de volta às aulas, porque nós estamos no último mês de janeiro. Tem escola que já voltou às aulas, mas tem escola que ainda não, né? Então, dá tempo ainda de você comprar o material escolar do seu filho, com os melhores preços. E olha, é só em um lugar. É só aqui, ó, na gigante do seu lar. Gente, muita coisa com um precinho assim, ó, de levar para a escola. Não é nem para casa, de levar para a escola. Olha só, lápis de cor sextavado Rave, com 12 unidades, por apenas R$ 3,99. Tem também estojo adulto simples, por apenas R$ 11,99 cada. Kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls, 3 peças, R$ 119,99. Mochila juvenil costas, com cores sortidas, por apenas R$ 24,99. Caderno universitário, 15 matérias, por apenas R$ 21,99. Mochila costas para notebook, R$ 69,99 cada. Tem também cola branca, de 90 gramas, por apenas R$ 1,99. Giz de cera, com 12 unidades, Acrilex, R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Leo Leo, com 12 unidades, R$ 4,99 cada. Gente, lembrando que todos esses materiais é só na Loja G, que fica ali na rua Munir Tomé 451, no centro de Três Lagoas. Loja G, a gigante do seu lar. Israel Espingula. E você sabia que carnaval não é feriado? Pois é, é ponto facultativo. Folga depende do acordo ou da decisão entre as empresas. Acompanhe a reportagem. O carnaval é uma das tradições do Brasil, mas como fica o trabalho no período? Afinal, carnaval é feriado? Segundo a Lei 10.607 de 2022, que elenca os feriados nacionais, a resposta é não. Ainda assim, os trabalhadores poderão participar da festividade a partir da decisão do empregador. As repartições públicas podem declarar ponto facultativo nos dias de carnaval. Já as empresas deverão observar se há lei municipal declarando o carnaval como feriado. Em caso negativo, conceder folga ao empregador é uma liberdade do patrão, exceto se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, caso em que também é obrigatório respeitar. Em Três Lagoas, não existe uma lei municipal que declara carnaval feriado. A prefeitura, no entanto, decreta ponto facultativo no período de carnaval. Ou seja, as repartições públicas não funcionam nos dias 12 e 13 e só retoma o expediente na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Em Três Lagoas, o comércio vai manter a tradição de permanecer fechado no dia 13 e só volta as atividades normais na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas, empresários que queiram abrir, vão ter que fazer o acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado e nós, o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele e o expediente na quarta-feira começará no meio-dia e irá até às 18 horas. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, a decisão do governo federal de mudar a regra para o expediente no setor do comércio aos feriados é contrária à Lei de Liberdade Econômica. Na semana passada, no entanto, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, juntamente com representantes de entidades de trabalhadores e empregadores, decidiram manter a nova regra, que limita o expediente do setor do comércio varejista em feriados. Porém, o setor só poderá trabalhar nesses dias se houver acordo com as convenções trabalhistas. Os estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias e postos de gasolina, ficarão de fora da medida. Eu acho que nós temos que ter liberdade econômica. Eu sempre fui a favor. Você tem notado que eu não meço esforços em dizer que nós temos que ter a liberdade de trabalhar. Se eu tenho cliente que eu posso atender no sábado à tarde, por que eu não vou abrir a minha loja sábado à tarde? Nós temos que ter essa liberdade. Nós temos que nos espelhar nos países que têm essa tradição. O Japão, por exemplo, não existe feriado, não tem férias. A pessoa trabalha de domingo a domingo, recebe dinheiro e vai para casa. Se ele quiser voltar na outra semana a trabalhar, ele volta e trabalha e ganha dinheiro. Se não quiser, vai na outra. Então, aqui no Brasil, infelizmente, é muita burocracia, muito empestilho. Ele atrapalha tanto o empregado e tanto o patrão. Eu acho que nós precisamos adiantar nessa questão de que todos nós temos responsabilidade, tanto o patrão quanto o empregado. Nós não temos que proteger nenhum nem outro. Eu acho que todos são aliados e todos têm que trabalhar com a mesma vontade para superar os seus objetivos, para ele conseguir chegar àquilo que ele quer. Então, eu vejo que é necessário que todos tenham liberdade de trabalhar. Todos têm a liberdade de trabalhar. Uma frase que é muito emblemática. Aqueles que querem se divertir, vão se divertir. Mas aqueles que querem trabalhar, têm que trabalhar. Pois é. Têm que produzir. Não é mesmo? Sim. E se quiser se divertir e depois trabalhar, que faça isso com responsabilidade. Tão simples. Né? Né? Que coisa. Vamos para... Vamos para... Vamos para... Ah, tá. Vamos para o Facebook. Vamos saber quem está por lá conosco. Você começa. Olha, Cultura FM TVCHD, nossa live está acontecendo por lá. A Gisela Silveira Marques mandou bom dia, pessoal. Abraços e beijos a vocês. Beijo. Meu e da Amador para a Mari Israel. Obrigado. Beijo para vocês, maravilhosas. Saudade de vocês, viu? A Gelinda, bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Olha aí, apareceu a Amorita. Dona Gelinda, um abraço para a senhora, viu? Beijo para você. Maria Aparecida, a Maria Aparecida Rosa mandou bom dia, Alfredo, bom dia, Israel e Mari. Que bairro foi a briga? Ô, Maria Aparecida, eu deixei um recado para ti, menina. Eu precisava falar contigo. Ó. Não respondeu? Ei, Maria Aparecida. A briga foi no JK. No JK. Olha só, gente. A Cleide Silva. Também. Bom dia, Mari e Israel. Beijo. Cleide, beijo para você. Estou sentindo falta do Ivanilson aqui, hein? É? O que aconteceu com o Ivanilson? Ah! Eu sabia que ele estava por aqui, mandou bom dia para a gente com milhares de emojis dele. O Ivanilson estava na piscina. Só curtindo. Um abraço para você, Ivanilson, e a todos os moradores aí da Vila Piloto, viu? É. Temos mais? Temos. JP News, lá está o Flores Valdo Quirino. Bom dia, Flores Valdo. Obrigado pela companhia aqui na live do JP News MS. Um abraço, Flores Valdo. E a Cícera Madalena Nascimento mandando um bom dia. E eu mando um beijo para você, Cícera. Beijo, Cícera. Obrigado por você nos acompanhar. Ó, daqui a pouco também tem o WhatsApp, está chegando foto. Sabe quem apareceu? Quem? Marcelo Batista. Olha, e voltou de uma temporada de turismo lá pela Europa. Pois é, já está de volta e mandou uma fotinha para a gente daqui a pouco. Se você ainda não mandou a sua foto, participe conosco, 3500, 3500, 3500, você pode mandar aí uma foto, contar o seu bairro, de onde você está nos assistindo, se está assistindo pela TVC, se está pela live, pode interagir conosco. E ó, tem sorteio no 3509-7500. Muito bem, Dona Mari Verdã, você falou tudo. Vem aí o IPV UI. O quê? UI. IPV UI? O IPT UI. Ah, entendi. Calma, gente. É porque eu já estou com o IPVA na minha cabeça. É que o IPVA foi tão caro. Não vamos falar desse assunto não, amigo. Não tem música de tristeza. Não, não tem. Vamos falar somente? Não tem. Ô, Monsinha Gelada, não dá nem para ajudar. Mas também menos 5 graus aqui, gente. Não dá. Não, não tem. Vende-se ouro. Não, esse aqui eu ganhei de presente, não pode. E está o meu nome, ó. Não saia daí não, que vem aí mais TVC agora. É, já, já. TVC agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro, às 7 horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço e EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano ver conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. Aqui na Verticora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Vem para a Verticora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um novo C3, mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária, você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. TBC Agora A diretoria municipal de cultura encerra hoje o período de rematrícula dos cursos ofertados pelo órgão. Mas na semana que vem, abre as inscrições para os alunos novos. Repórter Emerson Willian tem mais informações. A diretoria municipal de cultura está com o período de rematrícula aberto para os cursos que são ofertados aqui pelo órgão. Sobre este assunto, eu vou conversar com a diretora municipal de cultura, Alessandra Lima. Alessandra, fala para a gente até quando vai o período de rematrícula destes cursos que são ofertados aqui pela diretoria. Um bom dia a todos. O período de rematrícula começou dia 29 agora de janeiro e encerra-se hoje, dia 31. Mas ainda tem o período de matrícula para aqueles que desejam ingressar nesses cursos, certo? Sim, nós teremos aí o período de matrículas novas, que a gente fala de alunos novos, né? Porque, na verdade, nós vamos ter um apanhado depois de toda essa rematrícula e aí nós vamos estar colocando à disposição novas matrículas. Vai começar quando esse período de matrículas novas? Começa agora dia 5, né, de fevereiro, vai até o dia 7. São ofertadas 18 modalidades de cursos aqui na diretoria, né? Você pode relembrar para a gente quais são elas? Então, nós temos aí para ofertar a toda a comunidade canto e coral, teclado, acordeon, violão, violão caipira, violino, dança, dança de salão. Nós temos também a dança do ventre, fotografia, pintura, desenho artístico e escaleta, teatro, contrabaixo acústico, ukulele, violão, violoncelo, contrabaixo eu falei, né? E viola erudita. E esses cursos são ofertados para diferentes faixas etárias, né? Mas que abrange aí uma grande quantidade de pessoas. Então, nós estamos com criança de faixa etária de 5 anos até 90 anos. Vem fazer parte dessa família. Certo. E quais são os períodos também que são ofertados? Os turnos, na verdade, que são ofertados para estes cursos? Então, as modalidades são assim, matutino e vespertino e algumas modalidades no noturno, que ainda não estão todas certas devido a nossa matrícula. A demanda é que vai nos mostrar aí quais serão realmente os períodos maiores aí da demanda. E como que são feitas essas inscrições aqui, Alessandra? Então, nós estamos aí oferecendo, né? No site da Prefeitura, vocês têm o endereço que pode ser online e também na Secretaria de Cultura. Vocês também estão lá com o link. Vocês podem acessar e tentar por esse link. Caso não estejam conseguindo, venham até a Cultura, aqui na Rosário Congro, de frente aqui à nossa Praça Municipal, Praça Ramstebit. Certinho, Alessandra. Muito obrigado pelas informações. Então, vale ressaltar que os cursos ofertados aqui pela Diretoria Municipal de Cultura são todos gratuitos. Eu volto com vocês aos estúdios. Os documentos necessários para a matrícula são RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar para os menores de 18 anos. Mari Verdan. Ó, você que tá aí do outro lado, já almoçou? Não? Tá com aquela vontade de comer um doce? Eu tava aqui nos bastidores contando pro Israel que eu tô com uma vontade de comer um doce e eu nem almocei ainda. Pois assim que terminar o programa, eu vou aqui, ó. Camila Congro Confeitaria. Gente, lá você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. Na Camila Congro Confeitaria, fica na Rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Pega o seu telefone e anota aí. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, para aniversários, ocasiões especiais ou até mesmo pra suprir aquela vontade de comer um doce que eu tenho certeza que você também tá. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos. Camila Congro Confeitaria fica lá no centro e está à disposição pra qualquer pedido. Então liga, manda o seu WhatsApp, passa lá e leva então aí pra casa pra você saborear incríveis doces. Israel Espíndola. Atenção foliões e amantes do carnaval, pode preparar a fantasia. Fevereiro está aí e a programação do Carna 3 2024 já está definida. Acompanhe a reportagem. Lojas enfeitadas e com vários adereços para quem gosta de pular o carnaval. Eles procuram bastante máscara pra decorar vitrine, confete, fantasia, porque falta pouco tempo pra pular folia, mas é o que mais procura isso. A vendedora desta loja garante que os preços neste ano estão bem mais acessíveis. Tem preço barato, nós mesmos já gravou. As pessoas que são de empresa, de vitrine mesmo, temos máscaras, decorações a partir de R$ 19,99. Máscaras assim pra carnaval a partir de R$ 5,99. Então tem bastante preços baixinhos mesmo. Além dos bairros populares de carnaval, tem muitas festas à fantasia neste mês de fevereiro e as pessoas aproveitam para comprar os seus adereços para esses eventos também. É o caso da auxiliar de serviços gerais, Eliane Barbosa Montalvão, que está à procura de adereços para uma festa fantasia. Não vai dar pra pular carnaval, mas a gente vai comemorar o aniversário da minha sobrinha, que vai ser o tema de carnaval. É fantasia? Isso. Já vieram e comprou os produtos? É, estamos olhando. Vamos ver se acha alguma coisa adequada. Eliane só vai neste aniversário fantasia, mas para quem gosta do carnaval, pode se preparar, porque em Três Lagoas serão três noites de baile popular e uma matinê. A programação do Carna 3 2024 já está definida. O carnaval promovido pela prefeitura vai acontecer na esplanada da NOB dos dias 9 a 11 de fevereiro, com show a partir das 20 horas e matinê, iniciando às 15 horas. Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas, que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal, com o esquenta da virada, que foi sucesso. Então, nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia, o nosso Carna 3. É muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores, porque nós estamos, no ano de 2024, vivenciando um ano eleitoral. Então, todas as festividades, ações, têm que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado. Então, nos moldes que ocorreram no ano de 2023, o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade, com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da banda Arte, que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação. Então, vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região. É mais que convidada, a festa está sendo pensada, planejada com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É muito importante lembrar que nós não fazemos festas sozinhos, que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado, com a infraestrutura, com a Secretaria de Administração, que dá todo o suporte para as ações, e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo. E a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já. Eduarda diz que vai aproveitar o Carnaval neste ano. Eu espero muita farra na rua, muita coisa boa para fazer, se divertir um pouquinho, sair de casa. Vai participar dos bairros populares? Vou, se eu conseguir, vou. Já comprou a fantasia ou não? Ainda não. Vai comprar? Vamos, vamos dar uma olhada aí nas lojas. Tamires Pontes diz que gosta de Carnaval, mas que neste ano vai ser mais difícil brincar. Eu gosto, gosto, mas este ano eu vou ficar em casa. Por quê? Não quer fumar não? Cuidar do neto. Enquanto a filha participa, vai cuidar do neto. Isso, mas a gente vai revezar, algum dia eu vou. Eu vou pular Carnaval. Sabia? Aqui, ó. Eu sabia. Aqui no TVC. Não vai sair? Estarei aqui. Não, não tem nem. Mês de Fevereiro não tem mais nada. Hoje, 31 de janeiro. É doida. Não tem mais nada para Fevereiro. É doida. Todos esses 60 e 10 dias do mês de janeiro, já gastei tudo que tinha que gastar em Fevereiro. Meu pai. Então por isso que o Carnaval a gente estará aqui, ó. Eu e você, você e eu, aqui no TVC Agora. Vamos lá, urgente, com o professor Marçal Riso, lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para dar um curso extensivo de educação financeira para a senhora. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Nunca dê. É muito triste nascer no dia do consumidor. Ê, Mari Verda. Ê, Dona Mari Verda. Vamos de fotos no WhatsApp? Vamos, vamos de fotos no WhatsApp. Já estava com saudades do nosso amigo Marcelo Batista. E olha ele aqui, ó. Curtindo aí a tarde. Cãozinho também estava assistindo a gente aqui. Ô, Marcelo, qual que é o nome dele? Ele também está assistindo a gente. Já pousou aí também para foto junto com você. Nós estamos aqui, né, acompanhando essa tarde aqui do Marcelo. Um abraço para você, Marcelo. Obrigado pela participação. Dona Gelinda. Gente, todo mundo resolveu aparecer hoje, né? Quinte de mês. Dona Gelinda apareceu lá no nosso Facebook. Quinte de mês. A Gisela. A Gisela. Não, mas a Gisela apareceu na semana passada, né? Ó, Gi, eu já estou te defendendo porque você apareceu. Quero mandar um beijo para a minha amiga Jaque, que também está assistindo a gente. Está de folga hoje, né, amiga? Então, olha, um beijo para você. Obrigada pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço para a Sandra, lá do MSCAP. Sandra também. Nossa, ela estava toda feliz, você viu? Eu tenho entrevista. Fui lá do ladinho dela. Eu tenho entrevista. Olha que chique essa Sandra, hein? Gente, vocês podem participar, vir fazer parte da gente. Tanto pela live no Facebook, quanto pelo WhatsApp. Fica à vontade, pode mandar sua mensagem, manda foto. Ó, é para vocês mesmos, para a gente poder conversar, conhecer quem são vocês aí do outro lado. Isso mesmo. Ó, um beijo para toda a galera que está aí nos acompanhando. Ah, e também participando da nossa promoção. A gente deu aquela cutucadinha, sabe? Do IPTUI. Do IPTUI. E já tem galera mandando WhatsApp aqui, um monte de foto de IPTUI. Então, ó, boa sorte para vocês, viu? Muito bem. Neste mês, a gente começa a falar do IPTUI, porque o IPVA vence hoje. Hoje. Pagamento à vista, 15% de desconto, ou então aqueles que vão ter que parcelar aí em 5 parcelas. Pois é. Ai, meu Deus. Ai, se eu pudesse. Quem vai? Vamos que vamos, Dona Mari. Rápido intervalo, tomamos água e a gente volta já. Não sai daí. TBC Agora Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um novo C3, mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo, pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio, transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade. Preço bom. E prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra o presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem pra Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passo a passo com você. Brasil Shop, construção e distribuição. Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão. Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses. Brasil Shop, construção e distribuição. Avenida Filinto Miller, 3469. Olá, amigos do TVC Shop. Você que procura as melhores ofertas, você vai encontrar aqui, na Mega Real. Bora, vamos conhecer? Onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios, utilidades domésticas, produtos de limpeza, higiene pessoal, linha PET e muito mais. Na rua Bruno Garcia, número 453. Acompanhe nossas redes sociais e o nosso grupo de ofertas e concorra a brindes semanais. Mega Real, aqui a economia tem nome. A EnerSol agora é Ener3. Três lagos você já conhece, né amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol está brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para a sua empresa, economia para a sua família. E aqui na Ener3 a gente encontra tudo. É isso, João? É isso aí, Fernando. EnerSol agora é Ener3. Soluções WEG completa para o seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem para a Ener3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3. Só falta você. Abraça a Ener3. Rua Generoso Siqueira, 438, centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener3, sua confiança é a nossa energia. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. E centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Olá! Você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shopping de hoje tem uma dica para você. Megatec. Vamos conhecer? Megatec Distribuidora. Tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É ou não é, Schumacher? É isso aí, Jean. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então o pessoal viaja tudo para fora da cidade. Residência fica sozinha. Monitore você mesmo sem pagar mensalidade. Cercas elétricas, concertinas, motor de portão a partir de R$ 690 já instalado, controle a partir de R$ 30,00 e câmeras de segurança a partir de R$ 99,90. Venha para a Megatec. Onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro. Entre a Rosário Combro e a Paranaíba. E acaba de chegar para a gente uma última informação de um incêndio, uma residência na rua Manoel Faria Duque. O nosso repórter Alfredo Neto está no local e você acompanha todos os detalhes, os desdobramentos deste incêndio em nosso portal RCN67. Muito bem, dona Mari Verdam, zero dia de paz, né? Ei, Mari Verdam, vai lá no Instagram da Mari para você ver o que ela apronta nos bastidores. O quê? Vai no Instagram da Mari. Gente, não tem nada. Você não passa o seu nome, né? Ai, ai, ai. Muito bem. Opa, tem imagem? Chegou a foto aí, são imagens do Alfredo que está no local. Vamos falar o seguinte, vamos encerrar o nosso programa, que o Alfredo já entra ao vivo em nosso portal e também pelas redes sociais do Facebook desse incêndio que acontece agora lá na rua Manoel. Ah, tá. O Corpo de Bombeiros, a equipe dos bombeiros estão lá controlando as chamas e que não há nenhum ferido. Graças a Deus. Mari, obrigado. Obrigada mais um dia, meu amigo. Beijo para vocês. Amanhã, quinta-feira, estamos juntos novamente. Tchau. Tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. TTC Agora. TTC Agora.